Oi meninas e meninos, então eu tô falando um pouco baixo porque ainda tá muito cedo e eu já me arrumei e já estou partindo pra encontrar a Natália pra nós irmos juntas ao EBSA. Então essa é a minha maquiagem, tá um pouco branquinha aqui, mas ignorem, meu cabelo tá de day after, primeiro dia, e esse é o meu look. Chegando lá eu vou mostrar tudo direitinho pra vocês, tá bom? Então venha comigo. Vergonha de gravar. Então gente, chegamos, e eu cheguei aqui e encontrei a Isa. Fala o teu canal, Isa. Sonhos da Isa. Então, visitem lá o canal dela. E eu vim com a Natália. Oi gente! Fala o seu canal pra eles. Nanate Maimone, é meio difícil de escrever, mas a Jéssica vai deixar aqui embaixo com certeza. Então, aí quando a gente entrar lá eu vou mostrar tudo pra vocês, fazer um vlog completo. Então gente, já chegamos, e já conhecemos outras meninas. Oi, eu sou Ana Clara Abreu, a princesa. Oi, eu sou Renata Barcelos. Então, eu vou continuar gravando pra vocês. Então gente, olha essa crespa poderosa. Oi! Se inscreve lá, é jubleck. E no meu Instagram é eujubleck. Sigam ela. Então gente, encontrei a Jéssica. Oi gente! A minha charata. Qual é o seu canal? É Jéssica Alvin, só que é com G. Tá bom gente? Então acompanha ela. Tchau! Olha gente, quem é a Conchê? Oi, Beatriz, do Diário dos Preços. Ela é linda, gente. Acompanha ela no canal dela. Olha gente, quem é a Conchê? Oi gente! Qual é o seu canal? Eu sou a Priscila Maria do canal. Vou te contar com Priscila Maria e muito fã da Jéssica Brana, gente. Assim, ela é inspiração pro meu canal, é pra tudo que eu faço, pra tudo que eu corro atrás. Menina, muita inspiração você. Tô muito amassarada. Tô toda fofa. Sigam ela no canal dela e no Instagram. Siga, sigam. Olha gente, quem é a Conchê? Oi gente, tudo bem? Tá bem? Igual aquela, linda. Qual é o seu canal? É... Youtube.com.br Sorriso de Menina Blog. Qual? Youtube.com.br Sorriso de Menina Blog. Sorriso de Menina Blog. Não esqueçam... Qual é o seu canal? Não esquece a tela também, tá linda? Bom dia, Bécia! Bom dia! É o seguinte, galera, eu vou sair... Amô! Que coisa linda! Muito obrigado, tô muito feliz com o convite. Pode, não vai. Vamos lá o seu direito. Vamos lá, vamos lá. Prepávate! Catch-me run, 30,ена! Brinca! Aí vai lá. Todo mundo... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. BRINCA! Ahí vai lá. BRINCA! Let me see you jump Brinca Brinca Aí e pra lá Todo bruto Vamos see you jump Hi-ya, everybody hi-ya Hi-ya, everybody hi-ya Hi-ya Brinca Aí e pra lá Todo bruto Vamos see you jump Brinca 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 o que é isso? Obrigada. Eu estava esperando você me dar a câmera, eu vou te passar essa parte do vídeo da minha burrice, tá bom? O que tem tanto saco que eu não vi? Um monte de amostra grátis. Desculpa, Gê! Natália e seus surtos de querer tirar foto. Isa é muito cansada, a gente acabou de comer agora e estamos muito cansadas. Andamos muito. Então, gente, estou muito cansada, meu pé está todo dolorido de tocar andar e eu ganho bastante coisa. Eu botei nessa boca que grande. A maioria das coisas foram amostras grátis, mas teve muita coisa legal também que eu vou mostrar pra vocês quando eu chegar na casa com mais detalhes. E aí E aí Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 For passion, you are my light A sound, a diction When I'm with you When I'm with you When I'm with you Take me higher Caravan, you're my journey now Caravan, my love, a journey Caravan, we ride the starlit skies My love, my love Caravan, we're like a force divine Caravan, the core of free